Bem-vindo a nossa sétima aula do minicurso Sage Schusler. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Eduardo, sou farmacêutico, filósofo, homeopata e professor de terapias naturais. Como sempre, vou deixar aqui embaixo nas descrições desse vídeo, meu contato, caso queira falar comigo pelo WhatsApp, e vários links onde você pode ter acesso a mais informações sobre o meu trabalho, sobre homeopatia, sobre o Sage Schusler e várias terapias holísticas. Vou deixar também o link da primeira aula desse minicurso gratuito do Sage Schusler. Caso você caiu nesse vídeo por indicação do YouTube ou indicação de algum amigo, fique sabendo que essa é a sétima aula das 15 aulas que compõem esse minicurso completo e gratuito do Sage Bioquímicos Curadores, sistematizado pelo alemão, médico alemão Schusler. Bom, pessoal, esse é mais um dos cursos gratuitos que ministro, né? Para você ficar sabendo dos próximos eventos gratuitos que geralmente eu faço, que geralmente eu disponibilizo neste canal, é bom você se inscrever para que o YouTube possa te avisar sempre que eu postar um novo vídeo ou um novo curso, tá bom? Então, a maior parte dos cursos e dos eventos que eu faço são gratuitos. Então vamos lá. Essa é a sétima aula. Para que é indicado Cali Muriaticum? Então vamos lá. Cali Muriaticum, você sempre vai prescrever ela na sexta dinamização, D6. Essa aí não tem desculpa. Toda farmácia homeopática você vai encontrar D6, tá bom? Se não encontrar na farmácia, pode procurar em outra que você acha, tá? Nessa aí não tem problema, né? Bom, Cali Muriaticum é o sal das mucosas. Cali Muriaticum facilita a recuperação da inflamação na mucosa, como a rinite, bronquite, gastrite, colite e cistite. Pessoal, tudo referente, tudo que termina com IT é uma inflamação, tá bom? As inflamações, primeira coisa que vocês vão pensar, ferro fosfórico ou Cali Muriaticum. Cali Muriaticum, terminou com IT, pense logo em ferro fosfórico ou Cali Muriaticum. Daí você vai repertorizar para saber qual vai se encaixar melhor. Olha, a dica, dicasinha aqui da hora que eu vou deixar aqui para você. Início de inflamação, ferro fosfórico. Final de inflamação, aquela recuperação daquele processo inflamatório que já teve complicado. Cali Muriaticum, fica a dica, não tem erro. Então vamos lá, o que é Cali Muriaticum? Cali Muriaticum é o cloreto de potássio. Após ser dinamizado nos procedimentos Hahnemannianos, mas não em CH. Pelo amor de Deus, não prescreve Sajjus Schussler em CH. Sempre em DH. A sua forma química é o KCl, que não deve ser confundido com clorato de potássio. Está certo? Então é o cloreto de potássio, KCl. Pessoal, o NACL e o KCl são os dois sais, inclusive são os dois sais de Schussler, que para tudo, para tudo, tudo, tudo do organismo se usa esses dois sais. Tá bom? Para tudo, se eu pegar aqui numa pessoa, para a pessoa sentir, ela precisa do KCl e do NACL. Ela precisa do Cali Muriaticum. Ela precisa, toda a célula, ela tem uma bomba de sódio e de potássio. Potássio aqui é o KCl e Muriaticum. Para tudo que existe no nosso organismo tem a influência, ou indireta ou indiretamente, da bomba de sódio e de potássio existente em cada célula do nosso organismo. E outra coisa. Agora eu estou falando como farmacêutico. Na farmácia, a gente divide a farmácia, principalmente farmácia hospitalar, em drogas mais perigosas, drogas que a gente coloca lá de alta vigilância, que a gente tem que tomar mais cuidado. E a droga que a gente mais toma cuidado não é nem morfina e essas outras drogas altamente viciante. O que a gente toma muito cuidado é na dispensação das ampolinhas de KCl. Não existe na farmácia hospitalar, não existe droga que mata mais rápido do que essa. Injetada na veia. Via oral, não. Eu estou falando injetado na veia. Não existe nada que mate mais rápido o paciente. É o cloreto de potássio. Injetado na veia. Dessa forma aqui, o cálimo muriático, ele não tem risco algum. Ele não oferece risco algum. Nem para criança, nem para gestante, nem para idoso. Pode ser o que seja. Você pode tomar o vidrinho todo. Ele não oferece risco nenhum. Então pode ficar despreocupado. Tá certo? Então vamos lá. Onde que o KCl, no caso aqui é o cali muriático, onde o cali muriático age? Cloreto de potássio se encontra nos glóbulos sanguíneos, músculos, nervos, células cerebrais e líquidos intercelulares. Segundo Schussler, está em relação estreita com a fibrina de uma perturbação no equilíbrio orgânico de cali muriático. Pessoal, eu tento o máximo possível entrar em termos técnicos, em termos científicos da área da saúde. Mas aqui não tem como. Seria bom vocês estudarem o que é exudato, fibrinoso ou e aí por diante. Tem vários tipos, né? Mas exudato fibrinoso é quando há extravasamento de grande quantidade de proteína plasmática nas massas de fibrina. Caracterizado pela formação de placas esbranquiçadas com aspecto de uma membrana sobre a lesão. Principalmente quando é no músculo liso cardíaco e no pulmão. Fica... Dá um exemplo do pulmão. Fica aquela membrana no pulmão, que é esse extravasamento celular. Fica aquela membrana esbranquiçada impedindo o bom funcionamento do pulmão. Tá certo? E aí por diante. É melhor vocês estudarem isso aí, se vocês tiverem interesse, né? Eu não quero entrar aqui em termos científicos, tá? Porque eu estou ministrando... Tem muita gente da área da saúde. Muita, muita gente mesmo. Aqui eu já tenho médico, veterinário, odontólogo. Conheci vários odontólogos, fonodiólogos, nutricionistas. Mas eu estou focando esse minicurso para terapeutas holísticos, tá bom? Então, se você não sabe o que é que é o exodato fibrinoso, é bom dar uma pesquisada, tá? Por causa desse preparado homeopático aqui do Sajichuser, tá bom? Desejo a versão alimentar descrito pelo grande homeopata Max Teto. Os alimentos gordos ou ricos causam indigestão nessa pessoa. Pioram seus sintomas ao beber vinho e bebidas alcoólicas. Indicação. Absessos furuncos. Antraz. Principalmente na segunda fase. Quem não sabe o que é antraz, vai pesquisar. É melhor, tá? Antraz é uma doença provocada pela bactéria. E tem várias manifestações, né? Depende isso do contágio, né? Pode ser respiratório, pode ser na pele, né? Esse preparado homeopático aqui do Sajichuser, responde muito bem quando é infecção respiratória de antraz, tá bom? Mas é bom estudar também o que é antraz. Quando aparelho é exudato intersticial e inchaço. Ação hepática insuficiente ou ausente após alimentos muito gordurosos e pesados. Áfitas e ulcerações brancas, acinzentadas na boca, principalmente crianças. Alterações da função hepática. Bom, pessoal, novamente. Quando eu começo a repetir muito uma coisa só, foca naquilo. Foca naquilo que é sucesso. Aqui mesmo, eu estou repetindo muito. Alteração da função hepática. Ou seja, essa homeopatia... Um dos principais órgãos de tropismo desse sal de Schussler é a função hepática. Principalmente na... Vou falar outro termo científico, embora estou evitando. Principalmente na deficiência da enzima do citocromo P450. Que é uma enzima onde faz o metabolismo da maioria dos fármacos, tá bom? Então, pessoas que utilizam muito fármacos, fez muita terapia com drogas medicamentosas e o fígado está machucado, está ferido, machucado entre aspas, ferido entre aspas, né? Está cansado. Use esse preparado homeopático, tá bom? Alterações da função hepática. Essa é a palavra-chave para esse preparado homeopático do Sajjusler. Há amígdalas inflamadas, inchadas, dificuldade de respiração. Asma com alterações gástricas e espectoração de muco branco, espesso, eliminado com a tosse. Asma brônquica. No segundo período da bronquite, quando a secreção é espessa e branca. Tem aquele sibilo asmático com esteroses produzindo pelo ar ao passar o muco espesso, né? Tenaz, difícil de ser espectorado e que obstrui os brônquios. Catarro com secreção branca, espessa. Cefaleia com vômito de muco branco e espesso, como uma baba. Esfoliação epiterial úmida do tímpano. Estágio catarral no ouvido. Quadro catarral crônico do ouvido médio. Faringite, garganta inflamada, inchada, compústulas cinzentadas. Faringite folicular. Fezes duras. Frieira na mão e nos pés. Gonorreia. Também gosto amargo na boca, que vem do estômago. Grânula também, porque tem uns outros preparados homeopáticos aí no site de Schuss que tem essa mesma característica. Inclusive tem umas características bem parecidas, né? Leucorreia, muco branco, como leite espesso, não irritante. Língua carregada com uma camada branca na base, mais rígida ao escrever. Menstruações tardias, suprimidas e ausente, muito precoce. Menstruações excessivas, coágulos escuros e de sangue negro. Náuseas após comer. Resfriado. Perda de apetite. Obstruções da tromba de estáquio. Unha encravada. Urina escura. Depósito de ácido úrico. Pessoal, você percebe que, igual eu coloquei aqui em cima, ferronfosfórico é muito parecido com calimuriático, tá? Mas daí tem as suas peculiaridades. Daí você vai ver exatamente para que serve uma, para que serve a outra, tá? Calimuriático é mais para muco, é palavra-chave, problemas hepáticos, né? Ferrofosfórico é inflamação mais inicial. As duas servem para inflamação. Ferrofosfórico mais inflamação inicial. Calimuriático mais para inflamação final. Mas tem muitas, vocês percebem que tem muitos sintomas muito parecidos. Mas se você for repertorizar, você vai ver a distinção e você vai acertar, tá bom? Você tem que começar a raciocinar como que funciona cada homeopatia, cada preparado homeopático aí na proposta do Schussler, tá? Causas de adoecimento por passar por situações que ficaram expostas a frios, né? Frio intenso, né? Pessoa sentiu muito frio, né? Por transtorno de anorexia. Pessoal, tem transtorno de anorexia? Quando a gente estuda a bioquímica estrutural, bioquímica metabólica, a gente sabe que alguns transtornos de anorexia chegam a um tal grau que ela é irreversível, tá? Mas no caso, essa homeopatia aqui, esse Saj-Schussler, ajuda demais para a pessoa recuperar, tá? E em casos também de processos inflamatórios, tipo constitucional, também são indivíduos magros, secos e às vezes com edema localizado, sensível a frio, com todos os muriáticos. Geralmente, pessoal, tudo que é muriático, né? Essa designação muriático que tem nas homeopatias, né? São pessoas muito sensíveis a frio. Se você vê uma pessoa, um paciente que fala para você, ah, eu sou muito sensível a frio, você pode pensar na classe das homeopatias dos muriáticos, tá bom? Na pediatria, crianças com aftas, úlceras, brancas, acinzentadas, bocas de crianças, assim, aquelas boquinhas bem pequenininhas, mas cheias de aftazinha, branquinha, né? Aquele muco espesso, esbranquiçado, né? Criança segura, as crianças que seguram a garganta, assim, quando vai tossir, ela segura a garganta, parecendo que a garganta vai sair pela boca. Complicações dos sintomas em crianças com tuberculose, tá? Pneumonia, bronquite, coqueluche, eczema, né? Mas com sempre a característica que aquela crosta láctea, aquela crosta esbranquiçada, né? No rosto, na boca, né? Na pele também, aparenta muito, tá? Também serve para candidias oral, úlceras brancas na boca, Crianças pequenas, principalmente na amamentação, eczema na pele, pele seca, aquela pele, assim, parece meio farinha, né? Tem aqueles branquiçados, assim, também parecido com farinha, né? Melhora com locais fechados, melhora com comida quente, melhora descansando em locais quentinhos, fechados, né? E sem corrente de ar. Piora com comida rica em gordura e pelo movimento. Quando tem a piora, sempre em comer tudo o que exige demais do fígado. Essa personalidade piora. Por frio, sempre piora. Comida fria, bebida gelada, sempre ela vai piorar. E por movimento. Essa pessoa, ela sempre vai melhorar quando ela fica quietinha, no lugar quentinho, com comida quentinha, e parada ali descansando, tá certo? Homeopatia complementar. Beladona, brionia, mercúrio, pulsatila, sulfor e arnica, tá certo? Vocês lembram o que é essa homeopatia complementar? É quando você já fez o tratamento com esse sal. A pessoa respondeu super bem, mas ainda parece que tem algumas coisas ali que esse sal não está resolvendo. Daí você prescreve uma dessas homeopatias. Daí você finaliza o caso perfeitamente. Tá certo? Protocolo de possologia do Sajd Schuze. Você está sabendo o protocolo, como é feito. Da onde que eu tirei esse protocolo, né? Então, você vai olhar esse protocolo. E você vai, para cada paciente, você vai ver o grau de sensibilidade dele, o grau de adoecimento. E aí, por diante, dezenas de fatores que você tem que avaliar para ver se você coloca mais ou menos ou segue esse protocolo. Mas vamos lá, de zero a um ano, uma gota ou um glóbulo diluído em meio copo de água. Você vai administrar uma ou no máximo duas vezes. A partir de um ano e até de um ano até sete anos. Ou quinze quilos, né? Duas gotas no máximo e no máximo três vezes ao dia. Acima de quinze quilos, cinco gotas três vezes ao dia. Adultos, dez gotas duas vezes ao dia. Ou cinco gotas três vezes ao dia. Ou um ou dois glóbulos, máximo cinco vezes ao dia. Ou também pode ser cinco glóbulos três vezes ao dia. E aí por diante. Isso aqui é só uma bússola norteadora para você começar a saber como que prescreve. Tá certo? Muito importante para a criança entre zero a um ano. Vamos lá. Novamente, você vai pegar um copo de água limpo. Ó, copo de água. Você vai pegar o preparado homeopático. Para a criança de zero a um ano, eu sempre passo sem álcool. Tá? Uma única gota. Pego uma colherzinha que não seja de metal. Pode ser silicone, plástico, o que seja. Vou mexer bastante. Depois vou pegar umas gotinhas e dar na boca da criança. Pronto. Tomou uma vez? Desprezo lá na plantinha ou na pia. Próxima tomada. Repito o processo novamente. Tá certo? Bom, pessoal. Não esqueça de deixar suas dúvidas, críticas, elogios ou sugestão nos comentários aqui abaixo. Pois o tema da última aula será em cima dos comentários de todas essas aulas que vocês estão fazendo. Tá certo? Então, pessoal. Tá aí. Recado, tá dado. Diagnóstico e prescrição do sal bioquímico de Schussler, Cali Muriaticum. Então, até a próxima aula. ... ... ... ... ... ...